Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Ora, ora. Vitória vai atrás da resposta que buscou a vida toda. Quem é, minha filha? Quem é? Se quiser saber o nome, favor, se paga com favor. Você sabe muito bem que eu não tenho mais dinheiro. E quem está falando em dinheiro? Não. Não se aproxime! Nesta segunda, 5h15 da tarde. Últimas semanas de Triunfo do Amor.